Oi galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês os favoritos de abril! Tá atrasado, eu sei, porque mês de maio é o mês das mães, então eu preferi botar a dica do presente das mães antes e a noar na quarta-feira Mas acabou ficando pra hoje, mas vocês me perdoam, não é? Então, como sempre, separei 10 itens pra mostrar pra vocês que foram os melhores do mês de abril E abril foi o mês que eu usei várias coisas por causa do VEDA, eu gravei muitos vídeos, então usei muita maquiagem Então tem muita maquiagem, tá? A maioria das coisas é maquiagem Mas é normal, nós amamos maquiagem E as coisas que não são maquiagem foram lá nos favoritos aleatórios que vocês já assistiram Quem não assistiu, tá aqui embaixo na descrição Então vamos lá! O primeiro item que não é maquiagem, é o item de cabelo, é o meu Luxioio da Vela Esse daqui é um óleo, mas ele é bem fluido como vocês podem ver Ele é um óleo capilar que eu dou dois pumps e eu uso nas pontas do cabelo todos os dias E é isso que tá deixando minhas pontas, ó, bem bonitas, bem cabelo não estragado por causa da tintura E eu tô de rabo porque meu cabelo está horrível, mas as pontas estão bonitas Então, ó, ele tá funcionando Eu uso todo dia e ele não pesa no cabelo Então esse é o ponto positivo que está me fazendo ficar apaixonada por ele Gente, o Fafal tá gritando porque ele tá sozinho na sala, então ele tá gritando Outro item que também não é maquiagem, mas é um item de cuidado É esse creme para a área dos olhos Neo Etej, da Eudora E ele é um creme de Rolon Ele tem um lado que você desliga, on e off Ou você libera o produto ou bloqueia o produto E você passa ele na área dos olhos E depois espalha com o dedo e ele esquenta a área dos olhos O que eu acho incrível, porque eu sinto que o efeito tá fazendo só pelo fato de esquentar É besteira, mas tipo, ele esquenta bastante e depois ele fica geladinho Eu não sei se acontece com todo mundo ou se eu sou estranha, mas em mim ele esquenta Outro item que eu usava muito, eu parei de usar e agora eu voltei a usar É esse Nova Maderme 3 em 1 Ele é esfoliante, cleanser e máscara Ou seja, a máscara que você aplica, ela fica verde limão E ela, além de esfoliar, ela também hidrata e ela também limpa a sua pele E eu estou apaixonada por esse produto, eu tô usando muito E o meu da Leve tá lá pro final E eu não sei o que eu vou fazer da minha vida sem ele É da Vichy, não falei É da linha Norma Derme da Vichy Que é a linha pra peles acneicas e oleosas Partindo pra maquiagem, eu vou falar da minha base Vita Lumiere Aqua da Chanel Que é a base que eu mais tinha usado Porque minha pele, ela tá meio estranha E essa base, com certeza, não me dá alergia Então eu tô até pulando do primer Tô passando hidratante, protetor e direto pra base E essa base, ela tem... é uma base de rica Ela é bem leve e ela deixa a pele de rica, assim Uma pele natural, mas uma pele bem corrigida A temperatura dela não é pesada Mas ela te disfarça tudo o que eu preciso disfarçar Que são os manchinhos que eu tenho nessas regiões aqui Eu tenho um pouquinho de melasma no rosto E ela disfarça, então... Palmas para ela Outro item de pele que eu vou favoritar é o blush Pint or Peixe da MAC Que é esse blush aqui E é um blush bem rosa Só que nessa época de outono e inverno Eu gosto de usar produtos mais rosados Então eu tô amando usar esse blush Tô usando ele agora, inclusive Só que tô usando ele bem fraco Minhas luzes disfarçam Mas ele é lindo e eu tô apaixonada por ele Não vou favoritar nenhuma paleta de sombra Nem nenhuma sombra Mas vou favoritar o glitter Atlantis Da Bruna Tavares para a TV Blogs Que é um glitter rico E ele é furtacor E ele é prata com furtacor E ele é maravilhoso As melhores maquiagens que eu fiz foi com ele E eu tô amando Tô usando sempre Mesmo o glitter sendo uma coisa chata de usar Eu tô usando ele sempre Outro item de olhos é o meu lápis da Mary Kay É esse lápis retrátil aqui E ele é a prova d'água Só que tipo Ele fica na linha d'água Para sempre Ele é super a prova d'água Ele... Até pra tirar com nem maculante Ele é meio chatinho Mas tipo Ele dura muito Ele fica muito bonito E ele vem com apontador Gente Tem um apontador aqui em cima Que serve para apontar o lápis retrátil Que depois ele pede a forma Pontudinha E aí você é só apontar E manter a forma Adorei esse lápis Adorei Acho que é um lançamento da Mary Kay E eu sei que ele não sai por nada E é ótimo para lugares quentes Como eu moro em Salvador Perfeito Agora vamos falar de batom Eu tô amando usar batons escuros Pode parecer que não Eu tô com batom nude Eu tô com Pindor Me da MAC Só que eu tô amando usar batons escuros Usei esse clarinho Porque eu tô com uma roupa bem escura Então eu não queria contrastar Mas... Meu batom favorito É o batom Maraísa Fidelis Não é só porque é da minha amiga Que ele é favorito não Eu tô amando a cor Ele é batom de rica Ele fica bom em negras Em morenas Em gente branquinha Quando eu passo ele Eu me sinto tipo poderosa Aquela mulher antipática Que desce do carrão Assim Nariz em pé Assim Eu me sinto poderosa Eu sinto que eu posso ganhar o mundo Quando eu tô usando esse batom E ele é maravilhoso Ele é divino Ele tem um fundo marronzinho assim E fica super forte em mim Mas eu acho que tem tudo a ver com a estação Então favorito do mês Outro batom que eu tô amando Que tem tudo a ver com a estação É esse batom da Mary Kay Esse daqui é o Ruby E eu amo esse batom Ele tem uma cor bem bonita Ele fica muito incrível nos lábios É um vermelho mais acontecido assim E ele tem acabamento semi-mate O que é acabamento semi-mate? Ele dura horrores O acabamento dele não fica completamente fosco Fica com um pouquinho de luminosidade E é incrível É incrível Eu amo E por fim Temos um perfume Esse daqui é da Quindice Parinice E o nome dele é a flor mais rosa do meu jardim É um perfume floral adocicado Mas eu acho ele perfeito para estação Eu tô usando muito ele pela manhã E eu amo este perfume Assim Entra em favorito da vida Eu já não consigo mais viver sem ele Porque ele é muito cheiroso Ele tem um cheiro assim de rosas Uma coisa refrescante Ele parece... Eu me sinto como se eu tivesse tomado um banho de pétalas De verdade De rosas bem cheirosas assim Então estou apaixonada por este perfume E esses foram os favoritos do mês de abril Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deem um joinha pra mim Não deixem de se inscrever no canal aqui embaixo Pra receber todos os novos vídeos diretos no seu YouTube Um beijo Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau, tchau